Qual é a necessidade de saber a origem do Willy Wonka? Nenhuma necessariamente, mas eu acho que esse filme novo, o Wonka, ele encontra um propósito muito fofo de existir, que é trazer um pouco de inocência para esse mundo tão cínico, um pouco de doçura para esse mundo tão amargo. E muito disso encontra-se na arma secreta do filme, que se chama Paul King. O diretor, com seus filmes anteriores, o Paddington 1 e o Paddington 2, foi evoluindo um estilo particular de fábulas inocentes para a família toda, onde o Ursinho acaba se tornando meio que esse arauto da bondade e dessa inocência, que acaba contagiando todo mundo com quem ele interage. Eu acho que esse estilo evoluiu ao ponto de encontrar meio que o seu supra-sumo dentro de Wonka. Então, já digo aqui, se você gosta do Paddington 1 e do Paddington 2, assim como eu gosto muito, eu acho que você vai encontrar aqui um outro filme para gostar demais, para assistir e dar quentinho no coração. Por mais que, ao meu ver, ele não seja tão bom quanto o Paddington 2, principalmente. Em Wonka, essa característica da bondade, da inocência, é levada para o personagem principal, cuja história a gente acompanha ele chegando nessa cidade, que ele quer mostrar ali na galeria gourmet, que ele é um bom chocolatier, que ele produz ótimos chocolates, mas ele acaba se deparando com um cartel do chocolate, que quer evitar a todo custo que o Wonka traga esse chocolate para todo mundo e que seja um chocolate melhor do que eles produzem. O filme lida em várias frentes com diversos personagens, mas, sobretudo, eu acho que a temática que gira em torno disso tudo é sobre sonhos versus adversidades. Willy Wonka, do Timothee Chalamet, é esse jovem cheio de vontade, que quer compartilhar o seu sonho com o mundo, de mostrar esses chocolates diferentes que ele faz, só que ele acaba se deparando, basicamente, com o sistema capitalista através da personificação desse cartel do chocolate que faz algo extremamente básico e apenas para as classes com mais poder aquisitivo, enquanto que as menos afortunadas não conseguem adquirir o chocolate e eles querem manter o status quo. E o surgimento do Chalamet surge justamente como uma ameaça a esse status quo que eles querem manter, eles fazendo de tudo para evitar com que isso aconteça, envolvendo corrupção policial, essa ganância desenfreada deles, e falando assim, parece até algo mega sério, mega dramático, só que tem essa camada toda fantabulesca dentro dessa história que torna tudo mais leve de ser assistido e justamente para alcançar a família toda. Onde os personagens, por sua vez, entram nesse tom fabulesco, eles se tornam quase caricaturas, sejam os que estão do lado do Onca, sejam os que estão contra ele, onde eu vejo o Timothee Chalamet servindo como um ponto de equilíbrio para isso tudo. Ele é o menos caricato de todo mundo ali, eu sinto. Por mais que tenha ali uns trejeitos, umas loucuras do personagem, mas ele sabe comedir isso muito bem, para evitar que ele passe do ponto e se torne, por exemplo, o que o Johnny Depp foi no filme de 2005, lá na Fantástica Fábrica de Chocolate. E ao meu ver, isso ajuda muito a vender o personagem dentro desse filme. O mundo, por sua vez, ele tem um quê mágico dentro dele, algo meio lúdico, que é inserido pela presença do Onca dentro dessa história, que é possível ver tanto pelo design de produção, pelo uso das cores, mas principalmente através dos momentos musicais, que é algo que eu não disse até agora, mas esse é um filme musical, caso você não sabia ainda. Onde eu vejo que as pessoas são capturadas pela magia, pelo chocolate, pela doçura do Onca, e são inseridas dentro desses momentos musicais, seja cantando, seja dançando, e tem alguns que são até meio bobinhos, eu acho que são justamente esses mais bobos, que são os mais divertidos. Tem um em particular, que eu não sei nem se eu diria que ele é um momento musical, mas que envolve o personagem do Rowan Ettingson, que ele faz um padre, que tem uns monges que ficam ecoando ali um cântico, que eu achei muito bobo e muito legal. Porém, nem tudo é doce no filme do Onca, e eu tenho algumas questões não tão positivas com o filme, sendo uma delas o ritmo, que por mais que não seja exatamente um filme longo, ele vai de um ponto para o outro, quando a gente chega na parte final, a gente chega no terceiro ato, eu sinto um problema de ritmo, por conta que a narrativa tem um excesso de personagens, e isso acaba sendo refletido nessa parte, no sentido de que a gente tem uma resolução dramática e narrativa, envolvendo a figura do Onca, que deveria ser um pico, só que aí em seguida a gente tem a questão envolvendo uma outra personagem, que faz parte da história dele, aí tem uma outra resolução envolvendo um Oompa Loompa, que traz inclusive o Oompa Loompa do Hugh Grant, muito bom, é o Hugh Grant, ele aparece pouco no final das contas, mas traz ainda uma carga imbuída ali, de sentimentos, por conta que evoca o filme da década de 70, e aí quando o filme acaba, durante os créditos, tem uma outra volta à resolução de personagens, que ficou meio que para trás, só que ao mesmo tempo que funciona como uma piada, também reforça esse ponto que eu disse, que é muita coisa precisando ser resolvida, e aí parece que o filme deveria ter um pico de final, só que ele acaba não tendo. Eu tenho também uma questão com o Keegan-Michael Key, que eu senti que vendo esse filme, eu não gosto muito desse ator de uma forma geral, e eu acho que é tão bizarro, porque ele combina com esse tom caricato, porque ele é um ator muito exagerado, de uma forma geral, só que eu acho que ele fica preso numa piada recorrente, que não é nenhuma piada tão boa assim, no final das contas, não deveria nem ser uma piada, porque é muito a questão de que, ele ser policial corrupto, que é comprado através de chocolate, e ao longo do filme a gente vê ele engordando, e meio que é só isso. Esse fator não deveria ser exatamente uma piada também, por mais que eu entenda, dentro do tom fabulesco que existe nessa obra, mas ao mesmo tempo parece algo tão datado e ultrapassado. Uma outra questão que eu tenho com esse filme, envolve a figura do Wonka, no sentido de que o filme deixa de explorar as nuances, desse personagem que o farão se tornar, o Wonka da fantástica fábrica de chocolate. Depois que eu saí do filme, eu fiquei muito pensando sobre isso, porque eu não consigo ver aquele Wonka do futuro, na figura desse Wonka aqui, nem que fosse no sentido de que, ele é esse jovem, bondoso, acolhedor, inocente, mas ele vai se deparando com essas adversidades, e com esse sistema, que vão moldá-lo a se tornar aquilo. Eu acho que isso não acontece direito dentro do filme, e é até por uma falta de oportunidade mesmo perdida, porque o filme apresenta essas questões, ele traz essas referências ao futuro, mas parece que ele não exatamente as abraça de vez. Eu sinto que o filme e o Paul King, por sua vez, queriam tanto fazer esse Paddington live action, no sentido de que não é mais o ursinho CGI, mas sim a figura do Wonka, que eles perdem a oportunidade de tornar o Wonka tridimensional, e conectar ele com quem ele será no futuro. Mas nada que estrague a experiência geral do filme, que pra mim, como um adulto, eu senti que era esse pouquinho de doce, nesse mundo amargo que a gente vive na maior parte do tempo. Mas eu consigo ver claramente um público mais jovem, mais infantil, assistindo esse filme, e se deslumbrando num nível quase parecido com o que eu senti quando eu fui ver o primeiro Harry Potter nos cinemas, e ver esse mundo mágico, ficar maravilhado, e gostar daquele filme por tudo aquilo que ele era. Eu consigo sentir algo muito parecido com o Wonka, pra essas novas gerações. E eu diria até mais que é curioso, o fato de que ambos os filmes são da Warner. Olha só que coisa. E eu deixo aqui pra vocês a pergunta, vocês curtem a Fantástica Fábrica de Chocolates? Qual versão é a sua favorita? Deixa aqui embaixo nos comentários, assina o canal pra fazer parte aqui da comunidade do Bilheterama, e a gente chegar nos 100 mil inscritos. O joinha vai ajudar isso demais, não te custa nada, é só você clicar no joinha, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, vai recomendar mais pessoas, e eu continuo fazendo meu trabalho por aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.